Bem pessoal, faltam 5 segundos e parece que há aqui vários caseanos, ou 3, ou 4, ou 2, ou 1, ou 24, que são todos aqueles que conseguem entrar, não, acho que são só 12 que conseguem entrar, mas não te interessa, vamos começar aqui a jogar já, porque desta vez eu vou ganhar, eu ganhei o primeiro jogo, o segundo não ganhei, o terceiro também não ganhei, mas o quarto eu vou ganhar, porque que eu... Ah eu sou o Ghost, eu sou o Ghost, boa, boa, muito bem, agora eu vou focar, eu vou focar aqui nos amigos, olá, olá, pronto, já foste, ai não, isto é a casa de proteção, a sério, a sério, pronto, mas ela não consegue sair de lá, agora, anda cá, anda cá, camelo, anda cá, anda cá, anda cá, camelinho, já foste, já foste, já foste, já foste, já foste, já foste, Vamos fazer assim, olha, já está, pronto, já foste, agora vamos apanhar aquele, que está ali, aquele, aqui, assim, assim, ele não deve saber que aquela casa dá para proteger, não sei, eu também não sabia, portanto, é, eu acho que se eu fizer assim, vamos conseguir apertar aqui as pessoas todas, espera aí, vamos lá por aqui, pronto, agora sim, agora sim lixaram-se, pronto, Pronto, e agora? Acho que não tinhas hipótese, 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 vamos apanhar esta que está aqui, vamos apanhar esta que está aqui, hipótese, ok, eles podem estar em shift, já só faltam 5 players, E eu tenho de conseguir, ah, matá-los a todos, olha, estão ali 2, pronto, 3, olha, estão a 3, ah, já foste, já foste, já foste, vamos lá, vamos lá, eu vou te lixar, ah, pois é, dá para correr com o control agora, já foste, já foste, já foste, Dani Mineiro, já foste, Dani Mineiro, já foste, Eu disse, eu disse, por metade de tentar sempre matar, fogo, fogo, olha, 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 queres ver, queres ver, queres ver, olha, falta o Zares, falta o Zares, não, vamos deixar o Zares, vamos ajudar o Zares, vamos ajudar o Zares, O Zares, que é Casiano, é Casiano bonito, o Zares é Casiano bonito, onde é que andam os outros, onde é que andam os outros, os outros, onde é que andam, o Zares, ajuda-me, o Zares, o Zares, está ali o Zares só, olha, não há mais ninguém, tem de haver alguém aqui, escondido, tem de haver alguém escondido, Alguém está em shift, meu, será o Pai Natal que está em shift, entrou aqui na sala e ficou em shift, será, não sei, vamos ver aqui, aqui dá também para esconder, pronto, olha, end of the game, Ghost Scout, ah, só faltava usar S, LOL, porque é que dizia que faltavam 3 players, então eu conto como 2, mas pronto, é basicamente isto pessoal, é assim que acaba o jogo de Ghost Run, Portanto, se gostaram não se esqueçam de deixar um like, favorita, se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam, a meta são 3.000 likes, 3.000 likes, eu sei que nós conseguimos, porque nós somos muito bonitos, e muito Casianos, e muito tudo assim, Portanto é isso pessoal, comentem o que é que vocês acharam, mais uma vez para que tenham gostado, 3.000 likes, e até a próxima Freak Game Boy! Legendas por TIAGO ANDERSON